Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô falando baixo assim, porque hoje eu vou trabalhar o Gabriel mais uma vez E eu vou fazer um chupão falso no pescoço e ontem a gente foi no Hopi High Então, quando ele perguntar, tipo, onde que aconteceu, tá? Eu vou falar que foi no Hopi Nas horas que eu fiquei sozinha, que teve brinquedo que ele foi, que eu não quis ir, eu fiquei mó tempo sozinha, né? E o que que eu vou fazer? Ele tá dormindo pra ir trabalhar, eu vou acordar ele um pouquinho antes e vou falar, tipo Ah amor, vamos lá ficar comigo na sala um pouco, pra gente ficar juntinhas antes de você ir trabalhar Aí ele vai ver o chupão e aí que vai, entendeu? É isso, espero que vocês tenham entendido Um beijo e vamos fazer o chupão Luísa Beleza, o negócio tá cobrindo com base, que tá na esponja Aí qual coisa fala pra gente cobrir com base, né? Então, tipo, nossa, como é que a base não deu certo? Um beijo e só brindo com base, ó Então, se você for fazer o chupão, não sei que a base, né? Hum, hum Então, bão 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 bão, hum Porque... Beleza, bão bão, não sei Grã bão, não sei Agora bão bão bão, bão 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 bão, bão, bão 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 o negócio é o meu Deus a gente acaba por uma drag gente nossa e ai o que vocês acharam ficou muito realista né nossa ai vou fazer assim o cabelo e vou chamar ele vamos lá o 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